Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Suspendo os trabalhos. Boa tarde. Dência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a proceder a entrega de diploma de voto de congratulações ao prefeito, ao vereador, ao diretor e ao veterano da Marinha do Brasil pelos relevantes serviços prestados à Escola Municipal Cívico-Militar professora Luzia Ferreira, do município de Santa Cruz de Minas, e a receber, discutir e votar proposições dessa comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados propriamente dita. Então, agora vamos começar. Prefeito Wagner, vereador Jonas, já falei com o pessoal. Eu convido a tomar assento aqui na mesa, junto comigo, o prefeito Wagner. Uma salva de palmas para o prefeito. Convido o excelentíssimo senhor vereador, meu amigo Jonas de Oliveira Rezende, a sentar aqui na mesa conosco. Muito obrigado pela presença. Convido a senhora Tatiana Aparecida Bento, secretária municipal de educação de Santa Cruz de Minas. Convido a professora Valéria Aparecida Mairinque, nossa diretora da escola municipal, a quem eu peço uma salva de palmas. Convido o terceiro sargento da Marinha do Brasil, monitor da escola cívico-militar, professora Luzia Ferreira, Célio Roberto Braga. Eu quero que vocês saibam, prefeito Wagner, Jonas, nossa secretária, professora, sargento Célio, da minha alegria de poder recebê-los aqui na Casa do Povo de Minas Gerais. Aqui é a Casa do Povo. Aqui é a representação de todos os mineiros. Vocês estão hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e é o momento em que eu, em nome de todo o povo de Minas Gerais, presto uma homenagem à Santa Cruz de Minas, à escola cívico-militar, aos professores, a vocês, alunos, pela importância do trabalho que vocês fazem. Mas, antes de começar, eu não sei se está combinado aí, sargento Célio, vai ter um aluno que vai fazer a apresentação da turma? Então, eu estou aguardando aqui a apresentação. Quem vai ser o aluno? Quem é o xerife? Vamos lá, xerife. Vamos lá, Yasmin. Somos parte de uma escola que tem fibra imoral professores preparados É muito educacional É muito educacional Família Família Escola Escola Civil e militar Civil e militar Juntas construímos Juntas construímos O nosso bem-estar O nosso bem-estar Gestão considerada Gestão considerada Boa Boa Alunos, cantar Agora eu vou pedir para que todos de pé Nós vamos... Isso não é uma rotina aqui, mas nós vamos fazer a execução do hino nacional Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E outras mil és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Estão continuando aqui o que eu já disse Já conversei com vocês Fiquei muito feliz de verem vocês lá no plenário Vocês estavam numa oportunidade que poucas pessoas têm De entender e tenho certeza que isso vai ser muito útil Quando vocês retornarem para Santa Cruz amanhã E compartilharem lá com os colegas O que vocês vivenciaram aqui E vocês que são alunos e aqui eu falo para vocês Falo para a família de vocês Que vai ter oportunidade de ver isso depois no vídeo Eu queria fazer uma deferência toda especial aqui Ao prefeito Wagner Sabe, Wagner? O prefeito Ele é muito difícil Quando um cidadão Ele decide Oferecer o seu nome para ser escolhido Para ser prefeito Governador, presidente, vereador Deputado Senador E o prefeito E o prefeito Wagner Quando escolheu Tomou essa decisão E foi escolhido Pela população de Santa Cruz de Minas Prefeito Eu o conheci Pouco depois E eu quero destacar, Wagner A sua coragem A sua coragem Para executar Esse projeto Na nossa querida Santa Cruz de Minas Que eu tenho muito orgulho Quando eu falo Que Santa Cruz É a menor cidade Do Brasil Em extensão territorial E se o prefeito Da menor cidade do Brasil Em extensão territorial Teve a coragem De abraçar Um programa Como o programa Das escolas cívico-militares Qualquer outra escola E qualquer outra cidade Pode Porque quem quer fazer Arruma uma maneira Quem não quer Arruma uma desculpa E o prefeito Wagner Nunca chegou Para o deputado Coronel Henrique Eu sou o presidente Da frente parlamentar Aqui na Assembleia Em defesa Das escolas cívico-militares Quando ele pegou o desafio Em momento nenhum O prefeito Wagner Trouxe alguma desculpa Ele partiu Para a execução Ele Confeccionou O uniforme Que hoje vocês vestem Que é o mais belo uniforme Das escolas cívico-militares De Minas Gerais Quando eu vejo Essa boina Wagner Eu fico orgulhoso Poucas escolas cívico-militares Têm a oportunidade De usar uma boina Como vocês Eu fui lá Já diversas vezes Vi lá A fanfarra A banda As melhorias Que estão acontecendo Na escola E eu queria Inicialmente Fazer Essa deferência Toda especial Ao prefeito Vocês são muito novos E eu falo Para vocês A coragem É uma virtude Muito importante Num homem E numa mulher Porque você pode Ter diversas Outras virtudes Mas se você Não tiver coragem Para executar Essas virtudes Suas Não vão aparecer Então Eu Deixo aqui Esse símbolo Dessa Mensagem Para o prefeito Wagner Que foi o grande Capitão Quem tem a caneta Na mão Quem tomou a decisão E aí eu estendo isso Para o meu amigo Vereador Jonas Que o vereador É o representante Do povo de Santa Cruz De Minas Que em momento nenhum Eu conheci o Jonas E não conheci o prefeito E o Jonas levou Essa ideia De nós resgatarmos De nós mantermos A escola cívico-militar Então parabéns Jonas também Por essa Por esse papel Tão importante A secretária Tatiane Que a gente se conheceu Há pouco Mas tenho certeza Que trata Com um carinho Muito grande Esse projeto Conte sempre Com o meu mandato Aqui na Assembleia Eu estou sempre pronto Para ajudar Professora Valéria Professora Valéria Desde a primeira vez Que eu estive lá Em Santa Cruz De Minas Ela é uma apaixonada Pela escola Ela é uma apaixonada Pelos alunos Eu não sei Nem se ela é brava Ela é brava? Muito brava Professora Valéria? Eu não Gente Pode falar Ela não vai xingar vocês Não Mais ou menos E eu falo Que a professora Valéria Tem um perfil Um perfil ideal Para estar na direção De uma escola cívico-militar Que tem como grande diferencial Esse resgate Disso que vocês aprendem lá O respeito A educação Vocês têm Um privilégio Que vocês nem sabem Só vão saber depois Talvez quando saírem Da escola E vão ver O quanto de conhecimentos Que a professora Valéria E todos os outros professores Sem nenhuma exceção Leva para vocês Lá no dia a dia E por fim Sargento Célio Eu sou coronel do exército Sargento Célio É um sargento da marinha Nós somos veteranos Das forças armadas Nós servimos ao Brasil Eu e o sargento Célio Nós servimos Durante 30 anos Alguns mais do que 30 anos Da nossa vida Nós servimos ao Brasil Sargento Célio Dentro da marinha Serviu ao Brasil E hoje Ele tirou a farda Ele não está mais Com a farda de marinheiro Aquela farda branca Bonita dos marinheiros E hoje ele está Com a sua roupa civil De cidadão Continuando Servindo ao Brasil De outra maneira Servindo como monitor Viu Célio Muito obrigado Muito obrigado Por transmitir Lá no dia a dia Valores Ser referência Para essa juventude Tenho certeza Que o prefeito Wagner Eu já soube Que ele vai contratar Novos monitores Para lá Para reforçar a equipe Para reforçar a equipe Do sargento Célio E digo Me perguntaram Ali no plenário Agora Quando viram vocês E essa escola Tem quanto tempo Começou agora Eu falei Não Você já tem uma história A escola de Santa Cruz de Minas E eu vou abrir aqui A palavra Para ouvir Todos vocês Vocês já tem uma história E hoje Esse voto De congratulações Que eu vou aqui na frente Entregar para cada um Que está aqui na mesa Comigo Eu vou Querer que vocês saibam Que isso é um simples papel É um diploma Que cada um O prefeito Vereadora Diretora E o monitor Vão levar para casa E eu gostaria Que vocês se sentissem Homenageados Porque a escola É de vocês A escola Não pertence A cidade A escola Não é feita De paredes Janelas E portas A escola É feita De pessoas A escola É feita Para vocês Que são os alunos Então Todos vocês aqui Sintam-se Abraçados Nós vamos partir Aqui para a segunda fase Depois dessas minhas Palavras iniciais Eu vou entregar O voto de congratulações Aqui para cada um E depois a gente Vai retornar para a mesa E eu vou franquear A palavra Para que todos vocês Tenham oportunidade De falar Para o povo de Minas Gerais Nesse exemplo Que eu tenho muito orgulho De verdade De ser o presidente Dessa frente parlamentar Que apoia Que todas as crianças Do nosso estado Tenham essa oportunidade Que vocês estão tendo Quando eu cheguei aqui Eu queria Corrigir uma injustiça Eu como coronel do exército Meu filho Teve direito De estudar Aqui no colégio militar De Belo Horizonte Porque eu sou militar E isso É um privilégio Dos militares E eu queria Que os pais de vocês Tivessem a oportunidade Também Que eu tive De colocar os seus filhos Numa escola Em que a gente preza Pelo respeito Pela disciplina Pelo patriotismo E principalmente Por isso Que vocês estão fazendo aqui Momentos diferenciados Da educação Isso aqui Não é uma aula Mas eu tenho certeza Que vocês Nunca mais Vão se esquecer Desse dia Que vocês vieram aqui Na Assembleia Legislativa Do Estado de Minas Gerais Muito obrigado Pela presença De vocês E eu peço Para todos aqui da mesa Uma salva de palmas Para vocês Neste momento A presidência Fará entrega Do diploma De voto De congratulações Aos convidados Obrigado 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 Eu chamo aqui O prefeito Wagner Por favor Voto de congratulações O deputado Coronel Henrique Congratula-se Com o excelentíssimo Senhor Wagner Almeida Prefeito Municipal De Santa Cruz De Minas Pela contribuição Para o êxito Da Escola Municipal Cívico-Militar Professora Luzia Ferreira Palácio da Inconfidência Em Belo Horizonte 7 de maio De 2024 Vereador Jonas De Oliveira Uma salva de palmas Para o vereador Os dizeres São os mesmos Eu não vou repetir É só mais uma vez O agradecimento Meu amigo sargento Célio Braga Por favor Uma salva de palmas Sargento Sargento é brava? E por fim A professora Valéria Uma salva de palmas Em nome de todos Os professores Da escola Em nome da Secretaria Municipal De Educação A professora Valéria Representa Todos os educadores De Santa Cruz De Minas Fica aqui professora Que uma escola Não seria nada Sem os alunos E sem vocês Professores Muito obrigado Obrigado por tudo Depois dessa parte formal Eu passo agora a palavra Para o prefeito Wagner Mais uma vez Prefeito Agradecer Eu sei que não é fácil Deslocar Trazer a turma toda aqui Numa viagem Que eu sei que não é perto Mas eu tenho a certeza Que você volta para Santa Cruz De Minas Sabendo que isso aqui É uma gratidão Que eu tenho Por ter você Um prefeito corajoso Em Minas Gerais Para que leve à frente Esse projeto Que é a bandeira Não é do meu mandato É a bandeira Da minha vida Muito obrigado A palavra é sua Coronel Henrique Boa tarde a todos Obrigado pelo convite Seu e da sua equipe Que sempre nos tratou muito bem Eu vou falar um pouquinho Henrique Quando começou em 2021 Na escola Luzia Ferreira Que hoje é a cívico-militar Nós tínhamos 386 alunos Hoje nós temos 720 alunos Uma fila de espera De mais de 250 crianças Querendo estudar na nossa escola Sei que estamos no caminho certo Mas também sei que temos que melhorar muito Não é, Tati? E estamos trabalhando por isso Como eu falei uma vez Com o coronel Henrique Quando visitou a nossa escola Como eu consegui manter a escola Como eu disse Graças a Deus É Deus E é minha equipe Agradeço muito eles Por tudo que eles fazem Para essas crianças E graças a Deus A gente não usa nada da União Somente Recurso próprio A gente tem o Fundeb lá Que a gente tem que Ter a porcentagem de gasto Que um é de 70% E o outro de 25% Um a gente gastou 32% E 7% Foi de recurso livre E os 82% Que os 12% a mais Também foi recurso livre Que eu poderia estar fazendo outras coisas Mas eu acho justo De estar investindo na educação Na disciplina De nossas crianças Agradeço a todos A minha esposa que está ali Que está sempre me acompanhando Agradeço aos nossos alunos E eu até me arrepio Quando eu vejo vocês Todos fardados Que são uma coisa Tenho certeza Eu falo para vocês Porque no campo das vertentes 21 municípios Sempre me perguntam Como que eu consegui Colocar a escola cívico-militar É como eu disse Agora há pouco Agradeço a Deus Sempre, sempre Na minha vida Por ele ter me ajudado A conseguir A ter colocado Essa escola cívico-militar Na nossa cidade E eu tenho certeza Que a mãe de cada um de vocês Sempre fala Não podemos deixar acabar E não Por mim Enquanto eu estiver no mandato À frente Do município de Santa Cruz de Minas A escola cívico-militar Irá existir Tá bom? No mais, muito obrigado Coronel Henrique Agradeço novamente Pelo O que o senhor Homenageou a gente E essa homenagem Eu ofereço Aos nossos alunos De Santa Cruz de Minas Um abraço Fiquem com Deus, gente Muito obrigado Prefeito Eu gostaria de destacar O que o prefeito Falou aqui Ele utilizou Recursos Do município Que ele poderia Ter usado Em qualquer coisa Poderia ter Reformado Uma praça Poderia ter Pintado Uma rua Mas ele fez O investimento Mais sagrado Que nós temos Que é investir No futuro De Santa Cruz de Minas Que é investir Na educação De vocês Então parabéns Prefeito Porque despesa Com educação Não é despesa É investimento E tenho certeza Que a sua equipe Te assessora Nisso muito bem E eu aproveito Para passar a palavra Para a professora Tatiana Nossa secretária Municipal de Educação Para fazer as suas considerações E Mais uma vez Tatiana A gente se conheceu Lá da última vez Que foi E não Não precinta De utilizar O meu mandato O meu gabinete Qualquer Eu sei das necessidades Que são muitas Às vezes De recurso financeiro Mas qualquer outra coisa Que vocês precisem Que eu vejo Que é um grande desafio A gestão Porque é dinâmica A gestão cívico-militar E eu hoje sei Que vocês têm lá Do lado de São João del Rey Que teve A escola Cônigo Oswaldo Lustosa Lá perdeu Muitos militares Eu até recomendo Que vocês busquem lá Pessoas para reforçar a equipe Porque a escola cívico-militar É muito mais Do que crianças uniformizadas Do que os militares trabalhando Existe todo um propósito Todo um projeto Que nós estamos À disposição Da Secretaria Municipal de Educação Para poder cooperar A palavra é sua Boa tarde Boa tarde Também queria agradecer Ao Coronel Henrique Por essa oportunidade De todos os nossos alunos Que é uma experiência nova Para eles Que vai ser marcante Para toda a vida de vocês Igual o Wagner falou É uma luta constante Mas a gente não vai Enquanto a gente tiver O Wagner estiver no mandato A gente vai continuar E eu sei que Para o pai de vocês É muito importante Estar com o filho Numa escola cívico-militar Igual o Coronel falou Às vezes é só Para os militares Não é, Coronel? Que está ingressado E vocês têm essa oportunidade Lá em Santa Cruz É a nossa menorzinha Mas ela é grande de coração E ela vai crescer Cada vez mais Eu tenho certeza disso Só tenho que agradecer Muito obrigada a todos Muito obrigada A nossa secretária Tatiana Antes de passar a palavra Para o vereador Jonas Eu gostaria Que subisse aqui na mesa E sentasse aqui conosco Uma em cada extremidade A Manuela de Oliveira E a Yasmin Que as duas pudessem Sentar aqui E vocês já ficam Aqui em cima E no final Vocês vão ter oportunidade De fazer o discurso Mas eu já gostaria Que cada uma Viesse para cá Ocupar esse local De honra Aqui representando Todos os alunos Depois das duas Já devidamente Colocadas aqui Na nossa mesa De honra Eu passo a palavra Agora para o vereador Jonas Uma boa tarde A todos Complementando A fala Do nosso prefeito A nossa secretária Tati A luta Todo dia A luta Cada vez Melhor Trazer mais conhecimento Trazer mais didática Para essas crianças Que elas cresçam Num caminho certo Que elas cresçam Com direção No futuro melhor E foi desde quando Eu assumi Esse meu primeiro mandato Quis trazer Melhorias na educação Da nossa cidade Onde fui atrás Do deputado Da sua equipe Sua assessoria No qual Fui muito bem recebido Também agradeço Primeiramente A Deus Agradeço ao prefeito Por ter abraçado A situação O prefeito De imediato Quis Que isso acontecesse Porque caso contrário Seria mais uma escola Normal E hoje A nossa escola No campo das vertentes É destaque Alguns meses atrás Recebeu um prêmio Um aluno Da nossa escola Então Parabéns para vocês Tudo isso É feito para que vocês Tenham um futuro melhor Tenham um futuro lindo Que todos nós Desejamos E claro Tudo Isso foi possível Graças à equipe E graças Ao apoio Do senhor coronel Então eu fico aqui Minha eterna gratidão Por tudo que o senhor tem feito Pela nossa cidade Pela nossa escola Muito obrigado Meu amigo Vereador Jonas Saiba o que Santa Cruz De Minas Tem no vereador Jonas Um parceiro Aqui na assembleia Vocês imaginem o seguinte Quem sabe Quantas cidades Tem no estado De Minas Gerais Alguém tem ideia? Quantas cidades Tem em Minas Gerais? Alguém sabe? Yasmin sabe? Manuela sabe? Não sabe Yasmin? Minas Gerais São 853 cidades Então são 853 cidades Que nós Somos 77 deputados Que a gente tem que olhar Para o estado inteiro E quem nos ajuda A olhar Lá por Santa Cruz De Minas São os olhos Do vereador Jonas O vereador Jonas É que olha lá E fala Está precisando disso aqui Deputado Está precisando de recursos Para a escola Está precisando de recursos Aqui para a polícia Está precisando de recursos Para reformar uma praça Então o vereador Ele é O olho Do deputado Lá no município Então eu gostaria De agradecer E nós temos lá Essa parceria Muito forte Com o vereador Jonas Do primeiro mandato E já com tanta capacidade E esperamos Que continue Por mais tempo Prestando esse serviço O Jonas Não sei se você sabe Mas ele tem uma característica Importante Ele foi soldado Do exército Lá em São João del Rey Lá no 11 BI de montanha Então isso também Nos identifica Eu passo a palavra agora Para a professora Valéria Professora Valéria Nossa diretora A quem eu mais uma vez Agradeço Agradeço E agradeço Parabenizo E quero professora Que a senhora leve Para todos os professores O meu respeito Porque na escola cívico-militar Os militares entram Para que os professores E os alunos Possam brilhar O trabalho dos militares É ficar nos bastidores Para que os professores Possam efetivamente dar aula Então Muito obrigado E leve o meu abraço Para cada professor Lá da nossa escola Professora Luzia Ferreira A palavra é da senhora Boa tarde novamente Boa tarde O coronel Henrique falou Realmente A gente está na direção Da escola Porque Por vários motivos Eu coloco aqui Que eu não sou Uma professora Por acaso Eu estou na direção Já há vários anos Diga-se de passagem Mas sempre com aquele brilho No olhar mesmo A nossa sociedade Vem passando Por muitos problemas Muitas dificuldades Santa Cruz de Minas Não é diferente Do país Do mundo Mas a gente Sempre tem aquele brilho No fundo dos olhos Alguma coisa A gente pode fazer E com certeza É uma alegria Para a gente aqui Estar nesse momento Principalmente Porque eu fui professora De alguns Que estão aqui também E tem alunos Que já estão formando Esse ano Então a gente tem sempre Aquele Nossa Acho que a gente está No caminho certo A gente tem A Yasmin está aqui do meu lado Foi minha aluna Pequenininha Então a gente tem sempre Aquela alegria Alguma coisa A gente está fazendo E com certeza A nossa escola Desenvolveu muito Tem muita coisa Para desenvolver É uma escola Com mais de 700 alunos Não é brincadeira A gente tem ali Meninos de 4 anos Meninos de 12 13 14 15 anos Então assim É uma luta diária Mas que a gente está aqui Persistente Com vontade E esses reconhecimentos Que a gente recebe Isso para a gente É muito importante Como pessoa Mas para a escola Porque eu também Entendo igual O coronel colocou Educação não é gasto Educação é investimento Então tudo o que a gente Pode fazer aqui Uma viagem a Belo Horizonte Um passeio Uma atividade Uma feira cultural Uma homenagem É um investimento Assim Para a nossa vida E pode contar sempre Com a gente aqui Obrigada Boa tarde Eu vou explorar um pouco Antes de passar a palavra Para o sargento Célio Eu vou Professora Eu gostaria que a senhora Sem preparo Sem dados Nem nada Mas que a senhora Deixasse um relato aqui Que vão Que vai ficar aqui Nos registros Da história Da Assembleia Que a sua experiência Como professora Como educadora O que a senhora Percebeu Da importância Da chegada Dos militares Na escola O que a senhora Se a senhora Hoje fosse Divulgar esse projeto Aconselhando Que outros professores Outros diretores Pudessem acessar O que a gente Sempre vê por aí É falar assim Ah, mas Como é que funciona A gente precisa ver Uma escola funcionando Então assim O que a senhora Falaria Para outros diretores E outros professores Da vantagem Da presença Dos militares Na escola É uma pergunta Que sempre faço Porque a dúvida Que as pessoas têm É Ah, o militar Na escola Ele vai interferir No pedagógico Ele vai interferir Na autoridade Da direção E há uns anos atrás Eu e a secretária De educação anterior Nós somos até Bem sabatinadas Na universidade Assim De uma forma até Um pouco grotesca Grosseira com a gente Mas por quê? Porque as pessoas Acham que Igual o senhor falou Vai interferir Vai tirar autoridade Então o sargento O capitão O que seja Eles têm mais ou menos Autoridade A discussão não é essa Eu sempre penso assim Escola Quem entra para somar Então se é o militar Se é o secretário Se é o vereador Se é o prefeito Eles estão ali para somar Então no nosso caso A gente não pode falar Por todos Porque cada escola É uma situação No nosso caso Eles vieram para somar Então eles Do tempo que eu estou lá A gente já teve Umas outras Umas outras experiências também Mas nunca no sentido De tirar autoridade De ninguém Eles estão ali para somar Eles têm O que eles podem E nos ajudar Com os meninos também A gente Esses meninos aqui Já passaram um tempo Com o sargento Agora eles já estão No fundamental 2 Mas assim É uma fala É a parte do civismo Que ninguém melhor Do que eles Para nos ajudar Mas eu tenho a experiência De somar A aparência Claro que conta muito Igual vocês falaram aí A questão do uniforme Que realmente é lindo Eu também olho A gente fica encantada Mas não é só isso Quando a gente brinca Com as meninas Do alinhamento É para isso Que vocês estão aqui hoje Quando a gente fala Amarra o cabelo A gente pega no pé Das meninas aí Não é? Mas é para isso Para vocês terem postura Na vida Então eu entendo Que os militares Nos ajudam nisso também Para mostrar a postura Para nos ajudar No trabalho disciplinar Sim Porque a sociedade Hoje está de cabeça Para baixo Então a gente precisa A gente tem questões Muito ali De dentro da escola Que precisa de uma parceria Então eu acho Que o militar Na escola É um parceiro Eu entendo isso Pode ser diferente Em outros lugares Mas na experiência Com a nossa escola Eles vieram para somar E a gente quer mais Aproveitar que o prefeito Está aqui Pediu um pouquinho A gente precisa De mais pessoas Para nos ajudar E eles A gente está brincando aqui Mas a gente sempre tem A parceria com o prefeito Com a secretária de educação A Câmara de Vereadores Mas uma escola Com mais de 700 alunos A gente precisa De muita gente E são todos Muito bem-vindos Para a gente ter isso aí A alegria nos olhos da gente Obrigada Obrigado, professora São quantos na fila de espera Professora Valéria? Nós temos bastante Nós estamos por volta De 700 alunos Mais um pouquinho Tem listas aí De 10, 15, 20 Por turma E eram 360 E hoje são 700 Isso 725 Isso porque Não tem mais espaço Porque também A gente tem outras situações De escola Mas todo dia É pai de aluno Querendo vaga lá Graças a Deus Que bom, não é? Que bom Agora eu passo a palavra Para o terceiro sargento Célio Para o seu depoimento Muito importante, Célio O seu depoimento Ele serve Não só para registrar O seu trabalho O trabalho dos militares Mas também Esclarecer Aos demais veteranos Das forças armadas Que muitas vezes Não sabem Qual o papel Do veterano Dentro da escola Então eu Primeiro te agradeço Parabenizo novamente E franqueio a palavra Para que você possa Principalmente Convencer Outros veteranos A também vir trabalhar Na educação Nas escolas Cívico-militares Palavra sua Boa tarde a todos Boa tarde É com enorme satisfação Que eu venho receber Esse voto de congratulações Do coronel Henrique Agradecer ao prefeito Wagner A secretária Tatiana A nossa diretora Inclusive vocês alunos Porque sem vocês A gente também não estaria aqui Como o coronel falou Nós tiramos mais de 30 anos De forças armadas Eu tirei 30 anos 9 meses E 27 dias 18 anos embarcados Para quem não sabe O que é embarcado É viver dentro de um navio Viajando Esse mar grandão Todo aí Eu espero que saia daqui Dessa escola Pelo menos uns 50 marinheiros E marinheiras Nós temos mulher também Na marinha E mais uma vez Agradecer ao coronel Por esse voto De congratulações Muito obrigado Coronel E obrigado prefeito Obrigado Sargento Célio Agora eu vou passar A palavra Para o momento mais importante Dessa reunião Eu não sei se a Manuela Ou o Yasmin Quem vai falar primeiro? Manuela vai falar Então Manuela Você está falando Em nome de todos Está bom? Com a palavra A aluna Da escola cívico-militar Professora Luzia Ferreira De Santa Cruz de Minas A palavra é sua Você tem o tempo todo O que quiser E não precisa ficar nervosa Está bom? A realização do indivíduo Depende A realização do indivíduo Depende De seu processo De socialização E a escola É considerada Um espaço privilegiado Neste processo Não podendo Portanto Se isentar Da reflexão Sobre essa socialização E consequentemente Sobre o desenvolvimento Moral De seus alunos De forma intencional Ou não A escola Influencia esse desenvolvimento Na medida em que valores E regras São transmitidos Pelas atitudes Dos profissionais Pela organização Da instituição escolar Pelo comportamento Dos alunos Enfim Por inúmeras situações Do contexto escolar Todos os profissionais Alunos Familiares E colaboradores Nas suas relações Com o contexto escolar Refletem virtudes morais E é nesse sentido Que a prática educativa Na escola municipal Cívico-militar Professora Luzia Ferreira É direcionada Atuando Intencionalmente E efetivamente Na formação Cívica e moral De seus alunos Pois esta É tão importante Quanto a Intelectual Visto nos Desfrontamentos Constantemente Em nosso contexto Social Com situações Que exigem Interpretações Julgamentos E decisões Vale ressaltar Que nesse contexto Os alunos Em especial São percebidos Como pessoas Que sentem Pensam Criam Sonham Criticam Acreditam Mudam Vivem como sujeitos humanos Que precisam De respeito Atenção Precisam de ter acesso Aos conhecimentos Produzidos historicamente Pela humanidade Tornando-se cidadãos Críticos Reflexivos Participativos Autônomos Capazes de agir No seu meio E transformar Tati Deixa o microfone Com a Manuela Vamos ver se Manuela Eu quero que você me conte Se você gosta Dessa farda Gosta ou não gosta? É particularmente? Não muito Por quê? Não me valoriza muito não A cor não me valoriza muito não Mas você está pensando Como mulher Mas o que você achou Para a organização da escola? É bom, não é? É, faz bem Interessante Manuela, fala então assim Mas assim, eu queria que você me falasse Até por quê? Eu quero porque a sua opinião É muito importante Você nota Das pessoas na rua Um respeito diferente De você quando está uniformizada com o uniforme da escola Eu queria que você passasse esse sentimento Sabe por quê? Porque poucas escolas têm essa oportunidade que vocês têm de ter um uniforme tão lindo como esse E eu sempre falo E eu sempre falo com todos os prefeitos Eu falo Vocês precisam visitar a escola de Santa Cruz de Minas Que tem a farda da escola cívico-militar mais bonita do estado de Minas Gerais Então eu queria Assim, você também sente isso? Eu sinto Eu moro em outra cidade Eu moro em Tiradentes Daí o pessoal de lá sempre bate continência para mim na rua Por conta da farda Aí o pessoal sempre pergunta onde que eu estudo Aí eu falo Que é na escola militar lá de Santa Cruz Eu acho que é muito importante Todo mundo poder ter acesso a isso Porque, querendo ou não, é uma experiência muito Diferente Isso, diferente E valoriza a escola e valoriza você como aluno Sim E a família, assim, você percebeu Por exemplo, você em algum momento estudava e não tinha uniforme Depois que você passou a usar o uniforme Você... O que a sua família acha disso? Meu pai fica muito feliz Meu pai, ele gosta de me ver de fardo Ele sempre fica falando que Ai, quando que vai voltar a usar farda Ai, tem que ter cabelo preso Ai, tem que ir certinho, viu Ele sempre fica puxando meu pé Ele gosta Parabéns, Manuela Parabéns e parabéns a todos da escola Uma salva de palmas para a Manuela Agora, Yasmin, é com você Você não precisa nem ficar nervosa Posso começar? Pode A escola municipal cívico-militar Professor Luzia Ferreira Tem como sua diretriz principal Reafirmar que a educação Dever da família e do Estado Inspirado nos princípios de liberdade E nos ideais de respeito e solidariedade humana Tem por finalidade e pleno desenvolvimento do educando Se prepara para o exercício da cidadania E sua qualificação para o trabalho Educar não é tarefa fácil É construir um futuro melhor para todos Alicerçado pelos conhecimentos e valores Que os profissionais dessa instituição Ensinam a nós alunos Que somos os autênticos herdeiros do legado Que está sendo realizado aqui e agora Por isso, também é tempo de agradecimento Agradecer é uma virtude Que nos honra e nos torna mais humanos Pois ser grato é ter alguém Em que se pode confiar E que deseja em nos cultivar a confiança Assim, nós alunos da escola municipal Cívico-militar Professor Luzia Ferreira Agradecemos a todos os profissionais aqui Representados pela diretora Senhora Valéria Aparecida Mairink Que estão nos ajudando a trilhar Os caminhos dos conhecimentos E dessa forma, construímos um futuro brilhante Yasmin Há quanto tempo você estuda na escola? Desde o presente E o que você notou de diferença? Você como aluna Com a chegada dos militares na escola? A seriedade, o respeito A diferença E a farda? E o uniforme? O que você acha? O que você acha? Como era antes de ter o uniforme? Como é depois? Com a farda, passa a ser mais sério A seriedade passa a ser mais confiança Uma escola mais séria Respeito E você participa da fanfarra? Participo E você gosta? Gosto, demais E se você, hoje Pudesse falar Para um estudante Lá, pelo que o prefeito falou Tem 250 alunos na fila Para estudar lá na escola O que você falaria? Venha para uma escola cívico-militar Venha porque ou não venha? Finge que você está falando com um estudante O que você ia falar? Vem porque lá Com professores têm respeito A seriedade Os estudos são muito bons A fanfarra E para não vir Não tenho muito o que falar Porque eu estudo lá desde o Brasil Então eu gosto sempre Esse ano é meu último ano na escola Vou sentir muita falta ano que vem Que eu vou para outra escola Mas é isso que eu tenho para poder falar Muito obrigado pela sua presença Uma salva de palmas Nós estamos chegando ao final aqui Dessa homenagem Agradeço aqui ao vereador Tiago Lá de Sabará Que está aqui presente Veio aqui conhecer de perto Porque é um sonho do vereador Implantar lá em Sabará Uma escola cívico-militar Nada melhor do que Olhar aqui para o prefeito Para o vereador Para os alunos Da menor cidade Em extensão territorial do Brasil Então se o menor fez Não existe desculpa Para ninguém Olhar E enxergar Que isso é investimento No futuro do Brasil Eu fico muito triste De encerrar essa reunião Eu gostaria que a gente Ficasse aqui Hoje Conversando Que todos vocês Tivessem oportunidade de falar Mas a Manuela E a Yasmin Falaram em nome de vocês Vocês têm Uma longa viagem de volta Nós vamos sair daqui Vamos tirar uma foto Ali na Na escadaria principal Da Assembleia Uma foto oficial Que depois vocês vão receber Lá na escola Mais uma vez Agradeço Agradeço ao prefeito A secretária Ao vereador Jonas A professora Valéria Em nome de todos os professores Ao nosso sargento Célio Que vai ter reforço Tenho certeza disso O prefeito O prefeito Wagner Ele tem Uma facilidade em Santa Cruz de Minas Sabe secretária Tatiana Eu falo que Para todo prefeito O grande problema De abrir uma escola Cívico-militar Vereador É que Vira um problema Porque todo mundo Da cidade Quer estudar naquela escola Então lá Ele só tem uma escola Municipal Então esse problema Ele não tem É E aí Começa a receber gente De São João Del Rey De Tiradentes As pessoas mudam Para a cidade Para o filho Poder estudar Naquela escola Isso é uma realidade Isso é uma realidade Todas as famílias Querem a oportunidade Que vocês têm Aproveitem muito Hoje foi um grande passeio Mas vocês vão se lembrar Desse dia Para sempre Contem para os seus pais Para os seus irmãos Para os tios Para os primos Essa experiência Que vocês tiveram aqui hoje Eu vou passar a palavra Para o prefeito Vai O vereador Edis Sabará Você tem a vontade De colocar a escola Cívico-militar lá Queria que só o coronel Henrique Abrisse um espaço Para a nossa xerife ali Puxar o que ela puxou Aqui na frente Com os nossos alunos Para ele ver O que Assim Já é uma Certa mudança Com as crianças De Santa Cruz de Minas Que estuda na escola Cívico-militar Yasmin Vou pedir para você repetir Para que a gente possa fazer Isso como um grande encerramento Você vai puxar De novo Aí o Brado Manuela Pode descer lá também Para compor O dispositivo E aí Depois eu vou fazer O encerramento oficial E nós vamos Tirar a foto Yasmin e Manuela Podem descer Tudo de pé Tudo de sentido Somos parte dessa escola Somos parte dessa escola Que tem fibra e moral Que tem fibra e moral Professores preparados Professores preparados É muito educacional É muito educacional Família Família Escola Escola Civil e militar Civil e militar Juntos construímos Juntos construímos O nosso bem-estar O nosso bem-estar Gestão considerada Gestão considerada Boa Boa Chegamos ao fim. Assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos vocês.